Olha só, Intus, como é bom ter uma tela. Tudo é feito diretamente por aqui. Além disso, eu tenho os softwares Magma Studio, Web Studio e Adobe 3. Ah, eu também tenho muitos softwares gratuitos. E seja uma coisa que você não pode fazer. Quando eu comprar até 3, nós vamos desconectar os nossos cabos USB e você vai descobrir. Hum, tudo bem. Mas não tem nada que você possa fazer que eu não possa. Vamos lá. 1, 2 e 3. Olha só, como é bom ter Bluetooth. Receba! 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. 2, 3.